Cosme. Renácio. Enquanto o Conde não sai dessa casa, eu não volto a este quarto estéreo, isso é certo. Onde? Todos conforme, Dona Zalina. Rápido, rápido, vamos. Vai tentar me convencer de que não tomou parte nisso também, Alice. E acha que eu faria sofrer, Inácio? Tantas vezes eu vi estéreo e o Conde rindo pelas suas costas e nem por isso eu... Vai continuar insistindo de quem me engana é estéreo. Inácio, eles estão juntos desde o princípio. Inácio, pelo amor de Deus, até agora pendiente de seus próprios olhos.